Seu Paulo, que é dono da casa que ainda está em construção, havia acabado de sair do local quando tudo aconteceu. Eu estava rebocando ali para me fazer o termo do reboco, né? Aí eu quando eu tinha que fazer o serviço lá perto de casa ainda, eu terminei e fui embora. Aí em questão de uma hora, aí minha enteada me ligou, que é a minha prima também, falou assim que o carro tinha batido aqui, tinha caído na minha casa aqui. Marcilene viu quando o veículo descia a rua e em seguida ouviu o barulho. Da janela deu para ver que ela estava descendo o morro, não estava em alta velocidade, mas alguma coisa aconteceu, que da metade do morro para baixo ela perdeu a direção. O corpo de bombeiros foi chamado para resgatar a motorista do carro. Segundo as testemunhas, a motorista de 25 anos disse que teve um problema no freio, por isso não conseguiu fazer a curva e caiu. A mulher ainda estaria sem o cinto de segurança e foi parar debaixo do carro. Só não foi prensada porque uma lata segurou o veículo. Deus abençoou tanto ela que ela pegou na cintura, saiu pela porta. A mão de Deus estava naquela hora ali. Os moradores afirmam que o trecho é perigoso e há cerca de um ano e meio, outro acidente como este aconteceu aqui. Eles pedem que a prefeitura melhore a segurança no local. É muito perigoso que 10 carros aqui toda hora, caminhões, bastante, cheio de criança na rua. A gente pede um apelo aí à prefeitura para estar vendo essa família aqui que corre o risco aqui o tempo todo. Enquanto quebra-molas não são instalados na rua, Seu Paulo pensa em uma forma de deixar a casa mais segura para quando for se mudar para a residência. Como é que eu vou botar minha família dentro de uma coisa com a rua dessa perigosa que está aqui? Tem que colocar uma proteção aqui nessa curva aqui porque está muito perigoso.